Oi, gente! Hoje vamos falar sobre Paris Pode Esperar, de 2017, com o Alec Baldwin. Enfim, eu achei que era um filme do Alec Baldwin, mas o Alec aparece, eu acho que, há cinco minutos do filme. E daí se trata de um casal, do Alec Baldwin e da mulher, e ele sempre tá super ocupado atendendo o telefone, porque ele trabalha nesse ramo, assim, de filmagens, de filme e cinema, no caso. E ele sempre tá ocupado e não tem tempo pra mulher. E eles querem planejar várias viagens, e eles tão viajando, ele não dá bola pra mulher. Enfim, que eles viajam, e eles vão se encontrar em Paris, só que ela não queria viajar com o Alec pra outra cidade, antes de Paris. E o cara que trabalha com ele, o Jacques, oferece, que é francês, oferece pra levá-la a Paris, numa boa, no mesmo dia. Daí começa tudo. Eles começam a sair, e ela fica com medo dele, porque ele fica mudando a rota, mudando a rota. Ele quer ficar levando ela pra jantar, fica sendo romântico com ela, manda flores, manda isso. Ah, não, vamos ficar uma noite no hotel. Sendo que era pra ser um dia pra chegar a Paris, eu acho que eles demoraram uns 15 dias, mudando a rota o tempo todo, e ela meio que vai se apaixonando por ele. E o Alec não fala com ela, porque tá o culpado e tal. Daí o filme é inteiro, é só isso, sabe? Eu achei meio chato, porque eu odeio esses filmes, assim, que dizem, ah, tem o Alec Baldwin, tô esperando ver ele, e ele não aparece. E esse Jacques aí é muito... não gostei dele. E daí, no final, assim, o que eu posso dizer, e se eu vou dar spoiler, assim, eles acabam ficando no apartamento de Paris do Alec e da mulher, e não aparece o Alec, não aparece nada, só aparece, assim, o que meio que deu a entender é que eles estariam tendo um caso depois daquilo ali. Então, não é um filme, assim, maravilhoso. Mas é bom, assim, é bom, sabe? Se tu curte esse tipo de filme, assim, é bem romântico, isso é legal, só que o cara, tu sabe que o cara não presta, então... Não adianta ser um romântico que não presta, né? E é isso, o filme. Não é dos meus favoritos, não. Mas se assistirem, me dê um feedback aí. Até a próxima.